Ora bem, cá estamos para mais um episódio na minha série Para que é que servem estas coisas? Pá, sempre tive curiosidade Ver estes biquinhos aqui de vidro Eu disse, que reio é que serve isto? Ora bem, só agora é que descobri para que é E por acaso, porque vi um episódio De um youtuber qualquer a explicar para que é que isto serve E então, para que é que isto serve? Está aqui, nos faróis, está ali Pensei que era para o molde Porque os faróis, quando estão a ser feitos, não é? Poderiam sair no molde Mas para que é que isto serve? Não Isto serve para um equipamento que eles tinham e têm Que é tipo uma caixa, que encaixa aqui E depois, encaixa aqui nestes três pontos Estes três pontos servem de alinhador para esta ferramenta Para calibrar os faróis E pronto, se excusam de agradecer por mais esta informação